Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um Guia de Upgrade de deck de Commander pré-montado aqui no Diário Planina Alta. Hoje vamos falar sobre o UB Fadas, Domínio das Fadinhas, esse deck azul e preto que está saindo agora com o lançamento de Terras Selvagens de Eldraine. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer demais todo o apoio que vocês têm dado a esse canal. No último mês a gente conseguiu postar vídeo aí todos os dias e vocês, cara, curtiram muito, comentaram muito, né? Muita gente nova chegando no canal, se inscrevendo aqui e isso ajuda muito, muito o meu trabalho, né? O meu grande objetivo esse ano é bater 20 mil inscritos aqui no canal até o final do ano. Então todo mundo que deixa o like, que comenta, ajuda muito esse vídeo a aparecer para outras pessoas e quem está se inscrevendo também, também está me ajudando muito. Então eu queria agradecer vocês do fundo do meu coração. E trazer uma notícia aqui muito legal, a gente está de volta com a parceria com a Liga Magic. A Liga Magic está fazendo 22 anos esse mês e eles vão fazer um sorteio, assim, absurdo. É tão absurdo que até eu estou vendo aqui nas minhas finanças como que eu posso comprar algumas coisinhas pela Liga para participar também, nem que seja com um cupom, né? E como é que você faz para participar? Ó, você vai concorrer, todo mundo que fizer compras na Liga e ganhar cupons, vai concorrer a dois iPhone 14. Eu estou precisando muito de um celular novo, então o iPhone 14 cairia muito bem. E 15 kits de pré-lançamento de Eldraine, tá? Para concorrer é simples, qualquer compra que você faça diretamente pelo site da Liga, né? E a Liga Magic, bem, maior portal aí, né? De marketplace do Brasil, provavelmente da América Latina. Você encontra ali as melhores cartas, melhores lojas, melhores preços, melhores condições. Você pode tentar comprar as cartas mais baratas ou com a maior comodidade. Talvez você não vai gastar o mínimo que você poderia, mas vai comprar com a maior comodidade que você puder. E aí, a cada R$100 em compras direto na Liga, você ganha um cuponzinho. Só que se você utilizar o cupom PLANINALTA, você dobra o valor. Então, se você gastou R$150, você usa PLANINALTA, você vai dobrar esse valor para R$300. E aí, a cada R$100 você ganha o cupom, então você ganha três cupons. É assim que funciona. Então, utilizem bastante aí o cupom, esse código PLANINALTA, porque vocês não só se ajudam a dobrar os cupons, mas me ajudam muito também a continuar, quem sabe, por mais tempo aí com essa parceria tão bacana com a Liga. E Liga Magic, parabéns aí pelos 22 anos. Falando em Liga Magic, estamos aqui no site da Liga Magic, tá? Esse aqui é o deck das Fadinhas, né? Fire Dominion ou Domínio das Fadinhas. Um deck que hoje, na data de gravação, no comecinho de setembro, está valendo R$550,00 no menor preço da Liga, né? Ele tem alguns reprints muito legais. Eu não vou fazer uma análise do deck, porque já tem análise aqui no canal, então se quiser ver uma análise desse deck, dá uma olhadinha aí depois. E ele tem alguns reprints muito legais, né? As cartas novas não trouxeram, assim, um preço tão elevado, né? Não fizeram que, enfim, esse deck encarecesse tanto. Tem algumas cartas bem legais, batendo ali quase R$30,00, né? Mas os reprints são um grande destaque. O caloteiro aí, que agora está menos de R$50,00, mas quando saiu estava mais de R$50,00, né? O Rô Quebra Casco, gente, quase R$30,00 ali. Aí nós vamos ter lá embaixo, Dominância da Stirp, né? Quase R$50,00. Então, esse deck, ele trouxe aí alguns reprints que elevaram muito o valor desse deck. Então, se você... Ah, Thiago, eu quero me basear nesse deck aí, mas não quero comprar esse deck. Será que eu consigo montar algo mais de budget? Eu acho que consegue. E o objetivo desse deck aqui é a gente não só trazer um guia para upgrade dele, mas também, né? Obviamente, se você quiser montar um deck de fadas, tem esse vídeo como base. Tendo esse deck aí, né? E o... Enfim... E o... E esse guia. Tendo o deck e o guia como base. Então, falando sobre o guia, tá? A gente tem aqui o documento, o pessoal mandou um feedback muito positivo sobre o documento que eu fiz para o guia do pré-release de Eldraine. Então, a galera falou, cara, Thiago, a gente prefere que você faça um vídeo com muito mais informação, mesmo que esse vídeo tenha menos edição, não tenha tanto trabalho de edição, mas que ele venha com muito mais informação, né? Do que o contrário. Então, por enquanto, guys, eu vou permanecer assim, principalmente por essa questão de tempo, né? A gente não tem só a gravação e a edição, mas tem todo o tempo da pesquisa que demora bastante também. Então, eu vou continuar mantendo por enquanto, enquanto a gente não tem aí um... Enfim, não tem como bancar ainda um editor de vídeo para o canal. Vamos manter, por enquanto, o foco na qualidade de informação do que na qualidade de edição, beleza? E a gente tem aqui esse documento, mais um documento que eu fiz, que vai ficar disponível para todos os apoiadores lá no apoia.se barra diário planinalta. Ah, Thiago, queria muito ter acesso a esse documento e aos outros documentos que você faz de guia de upgrade, etc. Guia para draft, guia para pré-release. Como que eu faço? Gente, o link está na descrição, apoia.se barra diário planinalta. Você vai ter acesso ao nosso grupo de apoiadores, vai ter acesso aos nossos jogos de Commander vs Spell Table nas nossas lives, os jogos gravados que vêm para o YouTube, os campeonatos. Esse mês vai ter um campeonato bem legal aí de pré-con que eu vou trazer para vocês as informações em breve. Galera lá do grupo de apoiadores já está sabendo, tá? Mas para vocês eu vou trazer em breve. Sem mais delongas, né? Vamos lá. Quer ter acesso a esse documento? Apoia.se barra diário planinalta. Está na descrição o link. Comandante. Galera, esse deck aqui, ele vem com impressionantes 5 opções de comandante, né? Que eu achei bem legal isso. A gente tem o comandante principal, que é o Tagwheel, e a comandante secundária, né? Ah, Tiago, como é que eu sei quem é a comandante secundária? Simples. São as duas cartas que vêm foil. Então, o Tagwheel é o principal, vem foil, e a Lela também vem foil. Então, você pode usar as duas aí como comandante. Mas a gente vai ter Obira, é uma criatura lendária, de custo 2 azul e preta, então pode ser o comandante. Nenris, trapaceiro de Una, é também a mesma coisa lendária. Azul e preto. E a própria Una, né? Também é azul e preta e lendária. Então, você pode usar. Tiago, qual delas eu usaria? Eu uso. Qual que é melhor? Olha, eu vou falar pra vocês que cada uma tem uma proposta bem diferente pra poder jogar. As que eu não usaria como comandante de jeito nenhum seriam a Obira, tá? Apesar dela ser boa, eu acho que ela tá muito abaixo das outras na habilidade que ela faz, tá? E a Nenris, eu acho que também tem uma habilidade ali bem abaixo do que as outras, tá? E aí, no meio disso, teria a Una. Eu acho que ela é uma comandante interessante, mas eu acho que é um estilo de jogo, né? Uma direção de mecânica completamente diferente. E aí, por último, tem as nossas duas principais opções, que são as que eu mais gosto. Eu vou levar em consideração que a gente vai usar o Tag Will, Duque do Esplendor, como comandante. Essa criatura, ela vai dar mais um mais um pras outras fadas, né? Ela tem Voar e Toque Mortífero, ela custa só três. E toda vez que uma fada que a gente controla morre, a gente compra uma carta e perde um de vida. O que isso quer dizer? Cara, essa carta, ela propõe várias coisas importantes pro jogo. Ela é um comandante que entra cedo em jogo. Ela é um comandante que bufa, ou seja, aumenta, né? Melhora muito as nossas outras criaturas, né? E ela é um comandante que ela protege a gente do famoso global, da famosa destruição. Então, cara, você botou ali três, quatro fadas na mesa, toma uma global. Ou alguém mata alguma fada sua que tá botando mais perigo na mesa, você vai comprar uma carta, você vai sempre trocar esse recurso. Isso se chama Card Advantage, né? Vantagens de carta. Então, comandante é muito importante você comprar o tempo todo. Normalmente, quem ganha nas mesas de comandante é a galera que mais compra do seu deck, normalmente, tá? Ou pelo menos é a galera que mais tem possibilidades jogadas. Então, por isso, eu deixaria o Tag Will como comandante. E meu guia de upgrade vai ser baseado no Tag Will como comandante. Ah, Thiago, mas a Lela não vale a pena? A Lela é absurda. Eu amei a Lela. A Lela é o seguinte, custa o 4, 2, 4, voar. Toda vez que você conjugar a primeira mágica, durante o turno de cada oponente, você cria uma fada ladino, um barra 1, uma ficha. E toda vez que uma ou mais fadas que você controla causarem dano de combate ao jogador, você atiça uma criatura que aquele jogador controla. Atiçar é você obrigar aquela criatura a atacar no próximo combate, e ela não pode atacar você se o seu oponente tiver outros oponentes. Então, por que eu achei essa carta absurda? Você pode montar um deck de fadas full control, ou nem precisa ser um deck de fadas, gente. Você pode montar um deck full control com a Lela de Comandante, e você vai ficar só batendo com as fadas que são os seus tokens. E aí você não precisa montar um deck focado em fadas. Você pode montar um deck focado em controle e mágicas de flash, e aí a gente teria várias outras cartas bacanas que diminuem o custo de mágicas de flash, mágicas de quando você conjura mágica no túnel, você compra a carta, entendeu? Tem várias outras sinergias que a Lela poderia ter para o deck dela, que não necessariamente precisaria ser um deck de fadas, entendeu? Então, assim, eu gosto da Lela, só que eu não montaria um deck de fadas para a Lela. Não sei se fez sentido para vocês, tá? Se fez sentido, beleza. Se não, deixa nos comentários o que vocês acham que não fez sentido. Então eu vou jogar com Tag Will de Comandante, porque eu acho que para um deck de fadas, um deck de criaturas, né? Bastante criatura no deck, eu acho que vai fazer mais sentido. Inclusive o deck original, ele tem 28 criaturas. É bastante coisa para um deck que se você quiser comportar como um deck controle, né? E eu vou falar disso aqui agora, né? Na verdade eu devia falar isso aqui um pouco antes, né? Que eu tinha anotado aqui, ó. Estilo de jogo, né? Esse deck de fadas, né? Desde o deck construído, que ele já jogou, Modern, já jogou Legacy, já jogou outros formatos, né? Ele é um deck que ele nunca teve uma proposta de ser um deck agressivo, né? Ele sempre teve uma proposta de ser um deck mais de controle mesmo. De controle, de tempo. Então, a ideia desse deck de Commander é tentar manter, pelo menos a minha ideia, é tentar manter essa pegada, né? Você tem muita cara de se proteger, proteger suas criaturas, de controlar o borde dos oponentes, de controlar as grandes ameaças do seu oponente, enquanto você vai minando a vida deles ali aos pouquinhos com as suas fadas. E ganhando recursos também com elas. Você pode montar um deck agro de fadas? Pode, não tem problema. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui para vocês. A gente estava falando sobre Commander Casual. Então, ah, Thiago, não, eu quero montar um deck de fadas agro. Não tem problema, sabe? Se você quiser isso, deixa nos comentários. A gente pode sugerir várias outras ideias de cartas aí para vocês. Mas eu acho que não casa muito bem com esse tipo de criatura, né? As fadas normalmente têm a ideia aí de realmente ser mais controladoras do que agressivas. Mas como a gente fala, cara, Commander Casual, você pode fazer o que você quiser. Tem que deixar a sua criatividade fluir, rapaziada. Vamos lá. Cartas para retirar do deck. Eu, dando uma olhada na lista, eu acho assim, tem várias cartas que são possíveis de retirar. Não tem, assim, existem as cartas que você com certeza tira porque aquelas cartas realmente não agregam muito valor. E aí, cara, tem muitas cartas melhores. Tem outras cartas que você pode deixar, mas também pode tirar se você encontrar algumas cartas que agregam um valor parecido ou melhor, talvez, por um custo menor ou que faz alguma outra coisa a mais. E você tem aquelas cartas que são cartas muito boas, que não valem a pena tirar. Essas daqui são as cartas que eu tiraria de qualquer jeito. Obviamente, tem outras que eu acho que podem ser retiradas também, mas essas são as primeiras que eu tiraria. Seria, se o Fid do Véu da Noite custo 2, 1, barra 2 voar, quando ela ataca, você vigia 1. Ou seja, olha a carta do topo, você pode deixar lá ou botar no cemitério. Cara, eu vi muita coisa desse deck mexendo com colocar coisa no cemitério, colocar carta no cemitério. Mas eu não vi muita coisa de trazer coisa de volta do cemitério. Então, honestamente, eu não gosto de ir por esse caminho. Eu prefiro tirar. Traquinas Arrombador custo 2, 1, 3. Você pode fazer ele na aventura, triturando 4 cartas e depois colocar uma magia de titânia ou feitiço entre os cards triturados na sua mão. Ou seja, se você não triturar nenhuma magia de titânia ou feitiço, você não bota nenhum. Por isso, eu também não gostei, então tirei. Incômodo Irritante é uma carta nova, que ela é interessante. Toda vez que você... Uma ou mais fadas que você controla causarem danos de combate ao jogador, aquele jogador tem uma ficha de pirata 4-2 com. Essa criatura não pode bloquear. A ficha é atiçada pelo resto do jogo. Ou seja, você vai obrigar os jogadores se baterem. Essa carta é legal, ela é legal, mas honestamente, no deck que eu tô pensando em montar, que eu pensei em melhorar, eu acho que ela é uma carta que dá pra sair facilmente por outras cartas melhores, né? Enfim, que fazem um... Que tem um potencial de movimentar o jogo melhor. Conventículo, do Magiscarnio. Paga 3, devolve a mágica alvo pra mão do seu dono. Isso pode ser legal, de repente, pra você anular uma mágica grande, de que, de repente, né, poderia atrapalhar o jogo de todo mundo. Ou alguém fosse ganhar, você volta a mágica pra mão e tem mais um turno pra todo mundo. Mas, honestamente, cara, às vezes é melhor botar uma mágica realmente boa no lugar, que realmente resolva o problema, do que botar o Magistrado. Depois ela entra, cada oponente descarta um card. Eu, particularmente, não acho essa carta grandes coisas. Então, eu tiraria ela pra colocar uma carta melhor. Facção de Tireteira custa o 5-3-2 voar, né? Uma fada mago. Quando entra em campo de batalha, você coloca, é... Sob seu controle, né, card criatura de um cemitério de oponente. Ele ganha ímpeto e, no início da fase final, exílio. Eu não gosto dessa carta, apesar de eu achar ela boa, ela não é uma carta ruim, mas eu não gosto pela questão de você depender do estado de jogo. O que que é isso? Cara, é uma carta que você depende, que tem uma criatura boa, que causa um grande impacto no cemitério dos seus oponentes, pra que você faça ela e ela, no entrar em campo de batalha ou no atacar, causa um impacto bom. Essa criatura, ela já é uma criatura que começa a ser um custo mais alto, né? Custo 5. E eu acho que esse deck, ele não tem necessidade de ter cartas de custo muito alto. Então, talvez manter o custo mais alto ali, um pouquinho menos cartas lá. Então, esse cara aqui eu prefiro tirar, por mais que ele possa fazer isso duas vezes e tal. Eu, honestamente, não gosto. O Horror Quebra Casco é o típico que a carta que eu não tiraria do deck da Alela. No deck da Alela, é isso que eu quero dizer, ó. No deck da Alela, o Horror Quebra Casco, ele é maravilhoso. Ah, já como assim? No deck do Tag Will também. Sim, mas aí ele já tá saindo um pouco do nosso... da nossa temática. E aí, cara, isso é uma coisa que eu prezo muito em Commander Casual. É você manter uma temática. O Horror Quebra Casco é uma ótima carta, mas é uma carta que, de repente, você pode trocar, vender ela, porque é uma carta valiosa, né, até quase 40 reais, pra pegar outras cartas que se encaixam mais no tema ou mais de uma carta que vá melhorar realmente o seu deck, né. Então, por isso, eu tiraria ele também. E aí, né, como eu já falei lá da facção, tem a Titireteira da Sombra, né, que é custo 7. Gente, ó, custo 7, 4, 4, voar e salvaguarda. Quando ela entra campo de batalha, cria duas fichas de fada. Toda vez que uma criatura que você controlar com o voar ataca, você pode fazer que ela vire um dragão 4, 4. Ela é uma carta que custa muito, sabe, custo 7, é um custo muito alto pra um... pra uma habilidade também, novamente. Vai depender que sua mesa esteja cheia de fadas pra ser, de repente, um ataque final. Eu, particularmente, não gosto. Prefiro colocar mais peças de controle no lugar, tá? Embora eu tenha tirado aqui algumas cartas de criatura, a gente tem muitas outras cartas de criaturas boas e melhores pra entrar no lugar delas também. Então, elas não vão fazer tanta falta, tá? E aí vem algumas cartas, tipo... Estalo, devolve a criatura alfa pra mão do dono. Fuge junto, escolhe duas criaturas, uma sua, um do oponente pra voltar... Quer dizer, jogador diferente, né, pra voltar a mão pro dono. Busca frenética, compra três... É... Compra dois cards, descarta dois cards, desvira três terrenos. Duplicação teórica é uma carta nova, né? Toda vez que a criatura não ficha entrar campo de batalha, você cria uma ficha que seja uma cópia. Rancor imprudente, destrua duas criaturas não pretas alfa. São tudo cartas, assim, de controle muito fracas. Muito fracas, assim. É... São, cara... São cartas fracas, inclusive, eu diria, pra... É... Pré-montado, velho, sabe? Repulsa, mesma coisa. Melody é distante. Eu já falei algumas vezes por que eu não gosto dessa carta, né? Ela é uma carta que... Se você pagar quatro e comprar três cartas, é uma carta boa, ótima, talvez, né? Pagar quatro e compra três. Mas nesse deck, ela não tem... Ela não é uma mágica instantânea. Então, você não consegue fazer isso no passe. Você depende que tenha as criaturas na mesa. Então, cara... É uma carta, realmente, que eu, particularmente, não gosto. Tem outras cartas muito melhores pra se botar em decks de criaturas do que ela. Dissolução Pesadela, mais uma carta de... Uma remoção, né? Enfim... Pode ser uma global. Também não gosto. Ela é muito condicional. E aí, por último, Teste Concertante. Mais uma carta nova também, né? É... Custo cinco. Devolve todas as fichas de criatura mão do seu dono. Ou todas as não fichas. Essa carta é interessante. Dá pra... Se você curtir ela ou quiser testar ela, dá pra deixar ela no deck. Mas eu também acho que tem outras coisas melhores que dá pra entrar no lugar dessa carta, tá? E aí, por último, Bijuteria do Viajante e Pedra da Mente. Eu vou explicar por que eu tô tirando essas duas cartas. Não vou deixar o deck com menos ramp, tá? Inclusive, esse deck vem com 39 terrenos. Eu acho que dá pra tranquilamente jogar com ele com pelo menos 37 ou 36, tá? Ainda mais se você conseguir baixar a curva de mana dele. E aí, a gente vai falar sobre as possíveis adições. E aí, gente, cara... Tem muita carta melhor do que as cartas que vêm nesse deck. Isso aí, sem dúvidas. Como o Talion, né? Custo quatro, três, quatro voar da coleção nova. E assim, aqui eu não vou me restringir por valor, tá? Por budget. Então, assim, eu vou dar uma série de sugestões. E, obviamente, você vai tentar encaixar que elas estão valendo mais a pena dentro do seu budget, dentro das suas... né? Se você já tem essa carta ou não na sua coleção. Se você consegue trocar elas com mais facilidade. E se vocês gostam ou não delas pro deck. Então, tem o Talion. Quando ele entra no campo de batalha, você escolhe o número entre 1 e 10. E toda vez que o componente conjura uma mágica com valor de mana, poder ou resistência igual ao número escolhido, ele perde 2 de vida e você compra um card. Essa carta é muito maneira. Muito maneira. Aí você pensar que você ia, sei lá, escolher 2 ou 3 que normalmente são os custos ou os poderes mais, né? Sei lá, de maior intensidade ali, de repente, no jogo de Commander. Entre 2, 3 ou 4. Esse cara pode te dar bastante card vantagem aí. Bem legal, né? E ele não atrapalha o jogo de ninguém, na verdade. Temos o mensageiro dele, que custou 3, 1, 3. Voar, né? Todos eles vão ter voar. Toda vez que você atacar com uma ou mais fadas, compra uma carta e depois descarta. E quando você descarta uma carta dessa forma, você coloca mais ou menos na fada alvo que você controla. Então, é muito bom pra você ficar reciclando a sua mão, né? Tem uma carta muito forte jogando no T2 e aí até no Pioneer também, que é aquele triturador de livro caixa, que é uma carta que faz uma habilidade muito parecida, só que essa aqui ela faz a habilidade com todas, qualquer fada, né? Com mais fadas atacadas você faz essa habilidade. Mente Mestra Feérica, né? É uma carta recente também aí de Marcha das Máquinas. Custo 2, 2, 1, lampejo. Toda vez que a companhia comprar o segundo card a cada turno, né? O próprio segundo card até na turno, você compra uma carta. E aí você paga 4, cada jogador compra uma carta. Mas aí você faz isso aqui na malandragem, né? Você faz isso no passe, no final do turno do jogador, ele vai comprar uma carta a mais e você vai comprar duas, no caso. Vai comprar uma da habilidade e uma a mais da que ele comprou, né? Enfim, no final das contas o oponente comprou duas cartas, mas você acabou comprando duas cartas no turno dele, né? Então, te adianto bastante o jogo. Chatonilda, custo 3, 2, 1, lampejo. Quando entra em campo para o batalha, você pode virar ou desvirar a permanente alvo. Peça de controle, né? Então, controla bastante o jogo para se proteger de alguma forma, enfim, ou para atrapalhar a vida de alguém. Anunciadora, custo 4, 2, 2, lampejo. Tem muita carta com lampejo aqui, é bem legal, que ficaram várias fadas de fora dessa deck que tem lampejo, né? Quando ela entra em jogo, você pode procurar em seu grimório um card de fada, revelar e colocar no topo do seu grimório. Cara, é um tutor de fada bem legal. Eu gosto bastante dessa carta, principalmente por ter lampejo. Silph de Majoclasta, né? Essa é bem famosa, jogando pauper. Essa é um pouco cara, então não sei se vai valer a pena investir, mas, cara, ela é absurda, né? Custo 2, 1 barra 1. Quando ela entra em campo de batalha, anula mais que alvo, com custo de mana menor ou igual a X, sendo X o número de fadas que você controla. Você dá um anula e ainda bota uma criatura na mesa a mais. Aí a gente vai ter facção laço de brumas, custo 4, 4, 4, lampejo. Quando ela entra em campo de batalha, você pode sacrificar, né? A menos que você... Como é que é? Quando essa permanente está em jogo, sacrifique a menos que você remova outra fada que você controla do jogo. Quando ela deixar o jogo, volte aquele card para o jogo. Então, por exemplo, quando ela entra em campo, você vai remover uma carta do jogo nela. Se for uma ficha, ela vai para o blau blau. Mas se for uma outra carta que não seja ficha, uma outra fada não ficha, vai ficar nela ali até ela sair de jogo. E aí, quando ela é acudida, né? Vire todos os terrenos que o jogador-alvo controla. Isso aqui, cara, você sabe que seu oponente vai fazer uma maldade nesse turno. Pode combar, pode ganhar o jogo. Você na manutenção... Depois da manutenção dele, você joga a facção, vira todos os terrenos e ele simplesmente não pode fazer nada naquele turno. É muito boa. Facção Vendilham. Custo 3-3-1 lampejo. Quando entra em campo de batalha, você olha a mão do jogador-alvo e você pode escolher um card que não seja terreno. Se fizer aquilo, aquele jogador revelará o card escolhido, colocará no fundo e comprará uma carta. Essa carta é boa. É assim, eu não acho ela extremamente necessária. Mas ela é boa principalmente nos ambientes onde você joga com amigos que tem muito tutor. Então, cara, se teu amigo fez um... deu um tutor, botou na mão, resolveu a mágica, botou na mão, você faz a facção, vê o que ele tutorou e joga pro fundo, entendeu? Então, pode ser algo interessante. Não acho que seja completamente necessário, mas pode ser algo interessante. Sprite Noble. Custo 3-2-2 voar. Outras criaturas com voar ganham mais 0 ou mais 1 e você vira ela e dá mais 1 ou mais 0. Até o final do prato, as criaturas com voar. Outras criaturas você controla. Então, ela vai proteger um pouco mais suas fadas, deixar ela com uma resistência maior e se precisar no ataque bufar elas também. Aí, a gente vai ter o saqueador de semblantes. Custo 2-1 voar. Você vira ele e compra uma carta depois do escarto marcado. Novamente, famoso looting. Vê ali o que você precisa naquela hora no jogo, né? Pra poder movimentar melhor a sua mão. E aí, você pode pagar X e ele se torna uma cópia do card criatural em seu cemitério com valor de mana X exceto que ele tem voar e essa habilidade só pode ativar como feitiço. Então, de repente, uma fada boa que esteja no cemitério com uma habilidade interessante, vale a pena você fazer isso nele. Paga 4, artesões féricos. Paga 4, 2 barra 2. Toda vez que uma criatura não ficha entrar em campo de batalha sobre o controle de um oponente, você cria uma ficha que é uma cópia daquela criatura, com exceção que ela é um artefato além dos outros tipos. Depois, exile todas as outras fichas criadas com artesões. Ou seja, você vai ter sempre uma ficha. Então, toda vez que o oponente fizer uma criatura que não seja ficha, todas as outras. Então, vai ter sempre uma ficha da última criatura que um oponente fez. Eu acho essa carta muito divertida, muito legal e vale muito a pena o teste. Eu gosto dela como um bom upgrade. E temos aí, cara, o famigerado Peter Blossom. Eu coloquei aqui como opção porque, assim, é uma carta muito cara. É uma carta muito cara, mais de 80, né? Pelo menos uns 60 reais você vai pagar nela, né? Se você conseguir comprar bem barato, pelo menos uns 60 reais você vai pagar nela. Mas, é uma carta que não tinha como deixar de fora desse deck. Assim, é de sugestão, né? Você pode deixar de fora desse deck se você quiser montar um deck mais budget, mas é uma carta que tá vindo nessa coleção agora. Então, aparentemente, tem o potencial de muita gente abrir essa carta. Então, você ter esse poder de barganha, de trocar cartas com seus amigos ou com pessoas aí, né? Outros jogadores e pegar a sua Peter Blossom. Ou você mesmo abrir ela num pré-release ou em algum material vai comprar um bando ou alguma coisa, abrir o Peter Blossom, já comprou o deck de fadas. Não tem porquê não colocar essa carta no deck de fadas, a não ser que você queira vender pra pegar o dinheiro e aí, de repente, enfim, comprar outras cartas pra outros decks. Mas é uma carta maravilhosa, né? No começo da sua manutenção, você perde de vida e cria um token de fada, sabe? Voador. Então, é isso. Vai sempre estar populando a sua mesa com o custo de perder vida, né? Mas quanto mais cedo essa carta tem de jogo, mais legal e potencial ela tem de te dar mais vantagem, né? E aí, vamos falar um pouco sobre remoções, tá? Essas foram as... Essa primeira parte foram sugestões de cartas de fadas, então, é uma coisa mais focada, mais específica. E agora, a gente vai falar, obviamente, de remoções que podem melhorar o seu deck. Esgrima Férica é uma remoção que veio na coleção principal, podia ter vindo no comando, achei meio vacilo não colocarem. Ela apaga X e uma preta, a criatura alva recebe menos X, menos X e ela recebe um adicional de menos 3, menos 3 se você controla uma fada quando conjura essa mágica. Então, você tem o potencial de, de repente, pagar 1 e dar menos 3, menos 3, pagar 3 e dar menos 5, menos 5, principalmente contra criaturas indestrutíveis, essa carta é muito boa. Tem o Stolen by the Fae, custo X e 2 azuis, devolve uma criatura alva com custo de mana X para a mão do seu dono e você cria X fiches de fada, 1 barra 1. Essa carta, eu não... É assim, eu gosto dela como sugestão para o deck, como um upgrade, eu acho ela legal, mas eu acho que a grande fraqueza entre aspas dessa carta nesse deck é justamente ela ser um feitiço e não uma instantânea. Então, se você não quiser colocar ela no deck, eu entendo perfeitamente, mas eu acho que vale bastante o teste, principalmente porque não é uma carta cara. Aí, a gente tem Ergueira Paliçada, uma carta nova que vem em seus anéis, custo 5 feitiços, você escolhe um tipo de criatura e devolve todas as outras criaturas que não sejam do tipo escolhido. Essa carta é muito boa para fechar jogo, mas também, no pior dos casos, para você desesperadamente devolver a mesa do sobrante para a mão. Pão de Dizar, destrói a criatura alvo, ela não pode ser generada se o controlador cria uma ficha de símil 3-3. É a mesma coisa que hibridação veloz, também faz a mesma coisa, só que ao invés de isso vai criar um sapo, lagarto 3-3. Canção do Cisne para anular mais Tantana Encantamento ou Feitiço. Você precisa de colocar todas elas? Não, mas é um conjunto de cartas bem legal para você melhorar aí. E principalmente porque eu acho bom você colocar cartas de remoção ou de counter de custo baixo. Então, essas cartas de custo 1 são maravilhosas. Counter Spell, eu acho que não tem por que não botar nesse deck. Eu acho que se você vai pegar e jogar numa ideia de um deck mais controle, vale a pena botar mais Counter, então Counter Spell contra a mágica, anular mais Calvo. Trapaça Férica custa 1 a mais, mas ela anula qualquer mágica que não seja de fada. Se for anulada dessa forma, exila ao invés de colocar no cemitério. Tem no Rastro de Garruc, talvez não seja tão necessário assim nesse deck. Vai depender muito dos seus amigos. Ah não, Thiago, meus amigos jogam com decks de muita criatura e eles refazem o board muito rápido. Então, no Rastro de Garruc é uma boa opção. Você vai destruir todas as criaturas e Planeswalkers que você não controla. Se você joga com amigos que jogam com o deck de Super Friend, é muito bom também. Kindred Discovery, eu fiz questão de botar essa arte nova que também está vindo aí na coleção de Eldraine, que é com fadas também. Você escolhe um tipo de criatura quando ele entra em campo de batalha e toda vez que uma criatura que você controla do tipo escolhido entra em campo de batalha, você compra uma... ou ataca, você compra uma carta. E aí, por que eu gosto do Kindred Discovery? Porque ele vai ter sempre esse... vai desencadear essa habilidade quando você fizer as fichas, né? Que não faz, por exemplo, no Vanquish's Banner. O Vanquish's Banner ele é legal pra você dar mais um, mais um, né? Pra suas criaturas, pra suas fadas. Só que ele só vai te dar o draw quando você conjurar mágica. Então eu acho que... Eu não colocaria as duas no deck, eu acho que talvez seja um pouco de exagero colocar as duas, mas eu com certeza colocaria uma das duas. E aí eu acho que vai mais pro seu gosto e estilo de jogo, né? O Kindred vai te dar mais vantagem toda vez que você ataca e quando entra uma carta de fada na mesa, então pode ser uma ficha ou não. E o Vanquish's vai te dar mais poder pra, né, te colocar as fadas mais robustas e toda vez que você conjurar, você compra uma carta. O Multidão Infame é engraçado, tá? E eu sei que vai ter uma galera que vai me... Enfim, vai me criticar, mas eu tenho meus motivos. Custo 4, só que ele tem o Espreitar 6. Você pode conjurar esse card pagando o custo de Espreitar se você causou dano de combate ao jogador nesse turno com um Ladino. Nesse deck tem muita fada Ladino, muita. E aí o que ele faz no Espreitar? Se liga, você cria X fichas de criatura preta, 1 barra 1 do tipo fada Ladino com voar, sendo X o dano causado a seus oponentes nesse turno. E se o custo de Espreitar foi pago, você joga um turno extra. Isso aqui é fantástico, isso aqui é sensacional. E aí, ah, Thiago, mais turno extra. Mano, você tá jogando um turno extra pra ganhar jogo, tá? Você não tá jogando um turno extra pra encher o saco dos oponentes. Oh, meu Deus, eu vou jogar um turno extra pra comprar um terreno a mais e fazer aqui. Não, pra ver o que eu vou encontrar. Não, você tá propondo ali. Tô batendo aqui com 5 fadas, dando 10 de dano, botando 10 fadas, jogando um turno extra. Agora tô batendo com 15 fadas, tá ligado? É isso. Então, assim, eu gosto muito dessa carta se os oponentes não tiverem como. Se você tiver um counter pra proteger qualquer coisa que os oponentes forem fazer, se eles não tiverem como responder isso, é uma possibilidade muito grande de fechar jogo, tá? E aí, passando pra frente, né? Tem algumas cartinhas daí de... Enfim, podem te dar bastante vantagem. Pinça crâniana. Custo 1, equipar 1, dá mais 1, menos 1 pra criatura alvo e quando ela morre você compra 2 cartas. Você pode equipar seus tokens no barra 1 pra matar eles e comprar 2 cartas. Pode equipar uma criatura pra ela ficar um pouquinho mais forte e você sabe que ela pode ser alvo de remoção em breve, então você já bota nela pra quando remover ela pelo menos você comprar 2 cartas. Pinça crâniana nesse tipo de deck é muito boa. Corneta do Arauto é uma carta que eu acho que vale a pena você colocar se você quiser botar muita criatura. Então, ah, Thiago, eu gosto dessa coisa do controle, mas eu vou botar bem mais criatura do que mais que a gente controle. Então, se você quiser jogar ali com 30, 34, 35, mais criaturas, a Corneta do Arauto é muito boa pra você. Veio Stone Amulet. Essa carta é fantástica, custa 3. Toda vez que você joga uma mágica, as criaturas que você controla não podem ser alvo de mágica ou habilidades que seus oponentes controlam nesse turno. Então, cara, isso aqui pra proteger suas fadas é incrível. Não vai te proteger de um board wipe, da global, devolveu tudo pra mão ou destrói tudo, não vai te proteger. Mas mágicas e habilidades pontuais nas suas criaturas isso te protege bastante. Aí nós temos também Decreto de Erebo, mais uma carta com lampejo, e aí essa carta eu usaria tanto no Tanguy quanto na Lela, porque toda vez que uma... Ela tem lampejo, né? É um encantamento. Toda vez que uma criatura que você controla morre cada oponente sacrifica uma criatura. Então se você tiver uma mesa com bastante criatura ali e seu oponente estiver dando um hate grande nas suas fadas, eles vão sofrer esse hate também nos bichos dele. E aí duas cartinhas aqui que são as cartas que eu substituiria pela Pedra da Mente e pela Bijuteria do Viajante, que seria Receptáculo de Pensamentos e Garrafa da Água Infinita. O Receptáculo adiciona uma mana incolor e você não tem máximo de carta na mão. E a Garrafa adiciona uma mana de qualquer cor e você também não tem máximo de carta na sua mão. São cartas bem importantes nesse deck porque você tem o potencial de comprar muita carta. Então essas duas cartas, junto, por exemplo, com uma Torre do Relicário, que é o terreno que também não deixa você ter o número máximo de suas mãos, eu acho bem importante para você poder estar ali sempre com bastante carta na mão, beleza? A lista final do deck está no final aqui do documento. obviamente eu vou mostrar para vocês agora a lista final. Essa lista, ela ficou aqui pelo menor da liga, R$994,00. Está num preço bem acima desse preço inicial, que seria de R$550,00. Num preço bem acima do preço que está sendo vendido, o deck fechado. Mas, novamente, não é uma lista que eu sugiro vocês comprarem ela fechada assim e tal. É uma lista que eu acho que vocês podem comprar o pré-montado e ir melhorando aos poucos e vendo, ah, beleza, eu vou focar nesse mês de só comprar as cartas mais baratas para melhorar o deck. Vou tirar essas 15 cartas aqui que o Thiago sugeriu e que eu também não gostei para colocar 15 cartas e eu vou colocar 15 mais baratas e aí nos próximos meses conforme eu for jogando e for vendo o que eu gosto e o que eu não gosto do deck, vou investindo, entre aspas, nas cartas mais carinhas. E uma coisa que eu achei legal que vocês veem é que ele ficou com uma curva de mana bem legal, né? O drop 2 aqui está bem legal, o drop 3, o drop 2, 3 e 4 é o drop maior desse deck, então não é um deck que está com uma curva de mana muito alta e aí justifica você tirar alguns terrenos, então de 39 você tira para 37 e aí você já consegue botar duas cartinhas, duas mágicas a mais, né? Então ali para o late game as coisas mais altas vão acabar sendo a una e a dominância, enfim, o revirar você consegue fazer por muito menos manas fazendo com esquadrinhar. Essa aqui é a lista final, vou deixar junto com o documento, então se você quiser ver essa lista aí, o acesso ao documento está lá no apoia-se, de qualquer forma, se quiser pausar o vídeo dá para ver aí com calma, está com essa lista aí. E, gente, é o que eu sempre digo, o commander ele é um formato vivo, né? em movimento. O que eu proponho aqui é trazer uma ideias e dicas e sugestões para vocês, mas sempre vai ter aquela cartinha que você gosta muito, que você não abre mão, que você faz questão de usar e está tudo bem. Lembrando, se é um formato casual, o foco aqui é para o commander casual, então tenha em mente que mais importante do que tudo é a sua criatividade, é a sua vontade, o seu desejo, o seu gosto, tá? Então, tente atender a isso em primeiro lugar porque, primeiramente, você tem que se divertir. Se você estiver se divertindo com o que você está fazendo, com certeza, vai valer muito mais a pena. E é isso, gente. Queria lembrar, novamente, não se esqueçam, ah, Thiago, gostei muito dessa lista, eu quero comprar, sim, algumas cartas, vou comprar. Como é que eu faço? Pô, é isso, guys. Liga Magic, no próprio site da Liga, você consegue fazer a lista das cartas que você quer comprar, coloca lá o nome delas, vai fazendo a lista, depois você bota no carrinho, né, as cartas e joga lá. Ver nas lojas mais baratas ou mais próximas ou com melhor, com melhor, é, qualidade, que também isso faz diferença. Às vezes, você quer ter seu deck todo near mind, não quer ter carta usada, etc e tal. É isso, guys. E aí, você vai gastar lá, enfim, pô, gastou 50 reais, usou o cupom Planinauta, foi pra 100, ganhou o cupom. Gastou 100, usou Planinauta, foi pra 200, ganhou 2. Gastou 150, usou o Planinauta, foi pra 300, ganhou 3. Então, quanto mais vocês, enfim, quanto, dependendo do valor que vocês fizerem a compra na Liga, vai botar o cupom Planinauta, vai dobrar esse valor e vai ganhar o cupom a cada 100 reais. E aí, esse mês aí, são dois iPhone 14 e 15 kits de pré-lançamento. Estamos voltando aí agora com a parceria com a Liga Médica esse mês. Então, se você for fazer essas compras lá, use meu cupom Planinauta e meu código que vocês vão me ajudar bastante, beleza? E pra me ajudar bastante também, não se esqueçam de deixar o likezão se vocês curtiram esse vídeo. Não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, deixa nos comentários ou se tem alguma sugestão. Não, Tiago, eu tenho uma sugestão melhor, uma sugestão boa dessa carta ou daquela carta. Deixa nos comentários, é muito importante que outras pessoas também estão olhando os comentários e aí você ajuda outras pessoas também. Lembrando, se não é inscrito ou não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve aí pra dar aquela moral, vai me ajudar muito. Vamos tentar bater logo esses 20 mil inscritos até o final do ano, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!